E hoje tem estreia aqui no SC Noir, é o quadro Família em Sintonia. Todas as quintas-feiras nós vamos conversar sobre maternidade, paternidade, desenvolvimento infantil e diversos assuntos que cercam o crescimento saudável das crianças. E quem vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas é a doutora e orientadora parental, Talita Tonin. Seja muito bem-vinda ao SC Noir. Que bom te ter aqui para a gente conversar de assuntos tão relevantes. Muito obrigada, Karina. Olá, Lucas. Pessoal de casa. Gente, assim, eu estou muito animada de estar aqui à frente do quadro Família em Sintonia e eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitas mamães e papais com os nossos assuntos, pelo estado inteiro de Santa Catarina. Falar de infância e maternidade é algo raro, praticamente inédito hoje em dia na TV, mas é muito necessário. Eu, como doutora em farmácia, orientadora familiar, já trabalho com famílias aí há cinco anos e também mãe de duas crianças, escolhi cada assunto que a gente vai falar aqui com muito carinho, com muita responsabilidade. De verdade, existe uma preocupação por trás. A gente vai falar de neurodesenvolvimento aí nos próximos programas, vamos falar também de como que os pais podem observar em casa com os atrasos e dificuldades de comunicação, da fala. Vai ter quadro também sobre nutrição feminina, gente. Vamos falar de pele, dermatites na infância e também de estética e autocuidado feminino, como é o programa de hoje, o quadro que a gente está trazendo agora. É, até porque a gente precisa também falar um pouquinho das mamães, né, que às vezes se dedicam tanto aos seus filhos e acabam se deixando de lado, né? Isso mesmo, a gente quer aqui resgatar e inspirar as famílias e mamães aí pelo estado. E o nosso primeiro episódio do quadro, nós vamos falar sobre gordura localizada, que pode, inclusive, afetar a autoestima das mulheres, né? Muito, muito mesmo. Vamos ver a reportagem, então. Vamos lá. Insegurança, baixa autoestima ou a busca pelo corpo esculpido são motivos que levam muitas pessoas a não desejarem aquela gordurinha localizada. Recentemente, conversamos com Carolina, uma mãe que compartilhou sua jornada. Eu estou sentindo mais o pós mesmo, né? Uma dificuldade maior de voltar ao meu corpo, que eu acredito que não é uma volta, né? É uma reconexão que agora, nesse pós-parto, eu estou fazendo. Mas algumas coisinhas eu sei que eu posso ir mudando, melhorando, me sentindo melhor. Felizmente, a indústria cosmética tem desenvolvido soluções práticas, que não exigem cirurgias demoradas. Esses tratamentos oferecem resultados satisfatórios em poucas aplicações. Muitas vezes a gente já retornou o nosso peso pré-gestação, né? Ou está quase lá. Mas nota que essa gordura está diferente, ela não está acompanhando esse retorno como a gente gostaria. E é uma fase que... O que a gente ouve muito das pessoas? Nossa, agora eu tenho como fazer uma cirurgia? Como eu vou me submeter a uma cirurgia com um bebê pequeno? Equipamentos de última geração, que fazem uso de componentes magnéticos, têm ganhado popularidade. Eles estimulam diversas camadas da pele, proporcionando resultados impressionantes. Esse resgate dá autoestima da mãe, porém, sem ela ter necessidade de repouso, de corte, anestesia, enfim, tudo isso. Perfeito, né, Carol? Perfeito, o que a gente já estava buscando. O processo envolve o uso de uma máquina de resfriamento controlado, que atinge com precisão as células de gordura sob a pele. Ao serem cristalizadas por meio de congelamento, essas células são destruídas e eliminadas naturalmente pelo corpo em cerca de dois meses. A gente entra nesse momento com o Sculpting, que é o nosso aparelho para destruição de células de gordura. Ele faz uma destruição definitiva e ele tem a possibilidade de tratar várias áreas corporais, não somente essa, né, apesar de essa ser a campeã de procura das mães. E a gente consegue fazer aí, num período de 60 dias, a eliminação dessas células de cerca de 25% a 30% da gordura da área tratada. É a tecnologia agindo em prol da melhora da autoestima, atendendo as expectativas de forma rápida e prática. Muito bacana. A gente aproveita que você está aqui com a gente ao vivo para tirar algumas dúvidas. Thalita, eu começo lhe perguntando por que é tão difícil a gente perder aí essa gordura abdominal. Pois é, gente. Aquela famosa pochete, né, que a gente fala, é realmente difícil porque o nosso corpo, ele não quer perder gordura de maneira nenhuma. E sabem por quê? Porque a gordura é uma fonte de energia para ele. Então, para o nosso corpo eliminar essa gordura, precisa da ação de diversos hormônios, como adrenalina, noradrenalina, catecolaminas. E eles atuam em conjunto, sendo liberados principalmente quando a gente está com uma baixa ingestão de calorias na alimentação. A gente também precisa imaginar, Karina, que as nossas células de gordura, elas têm como se fossem várias fechaduras, que na verdade a gente chama de receptores, esperando para que as chaves entrem dentro delas e façam algum sinal. Essas chaves seriam os hormônios, que de maneira geral vão atuar nessa queima de gordura dessa célula. Porém, as células da barriga, elas são diferentes. Elas são mais danadas, né? São danadas, elas não têm tantos receptores. Elas têm menos fechaduras para esses hormônios que ativam a queima de gordura interagir. Então, precisamos compreender, gente, que as células da gordura abdominal, elas têm uma dificuldade mesmo aí de eliminar a gordura. Então, justamente até como uma medida de proteção, de termos energia. Vamos entender que não temos como escolher naturalmente de onde a gente quer perder gordura. A gente até gostaria, né? Eu quero perder gordura hoje aqui. Se a gente tivesse essa fórmula, seria maravilhoso. Não temos. Então, o que a gente tem são alternativas da medicina, como o Cool Sculpting, que a gente viu na reportagem, que aí sim, a gente consegue direcionar, por exemplo, para a região abdominal, para a região do braço. E é maravilhoso, né? Para nós mulheres aí, ajuda muito na autoestima e a gente se aceitar melhor com o nosso corpo. E tem alguma restrição com relação a esse procedimento? Para mamães que fizeram cesariana, parto normal, tem alguma restrição quanto a isso? Bom, a gente sabe que o momento do pós-parto, a Karina também é mãe, eu sou mãe de duas crianças, realmente o nosso corpo, ele se transforma. A gente tem transformações na mente também, não só no corpo. E o puerpério é uma travessia, podendo durar aí muito mais do que três meses que a gente ouve falar. E outra, né? Um corpo que gera uma vida, Karina, ele não é mais o mesmo corpo. E a mulher, para que se sinta novamente à vontade na sua própria pele, que a sua autoestima volte, ela tem essa necessidade de procurar alternativas de autocuidado. Tanto autocuidado mental, como, por exemplo, também o autocuidado estético. O CoolSculpting, que a gente viu na reportagem, ele vem nesse sentido. Vem para ajudar na eliminação das gordurinhas indesejadas. E ele é um método, olha que interessante, gente, desenvolvido por cientistas de Harvard. Pois é, ele é estudado, ele foi pesquisado. E eles observaram que as baixas temperaturas são capazes, então, de modificar e destruir essas células de gordura. É isso que acontece durante o procedimento do CoolSculpting. Essas células de gordura, elas cristalizam, de verdade, e morrem. E ao longo das próximas semanas, elas vão sendo eliminadas, expelidas naturalmente pelo nosso corpo. Uma sessão, Karina, já conseguimos ver aí resultados, mudanças no nosso corpo. O CoolSculpting, ele é realmente fantástico. Seguro, tá? As mamães, a gente tem essa preocupação, a gente, depois que faz o parto, que tem um bebê, família. A gente, essa dinâmica de se ausentar do lar, de não estar em casa, ela nos preocupa. E o CoolSculpting, então, ele não oferece risco, não precisa ficar hospitalizado. E é tudo que a gente quer. A gente quer fazer algo para a nossa autoestima, para o nosso bem-estar. E, ao mesmo tempo, poder estar em casa, poder seguir a nossa rotina diária. O que é muito bacana, né? Porque a gente também não depende de ir várias vezes fazer diversas sessões, né? Isso. E tu me perguntou, gente, concluindo aqui, do parto. Quanto tempo? A gente sabe que a cesárea é um procedimento ali que tem um corte, o parto normal. A mãe que tá amamentando, pode fazer? Pode. É seguro. A gente tem um prazo aí de quatro meses, para a gente ter uma margem de segurança. Claro que precisa da orientação médica. E aí, já tá liberado para fazer. E as mãezinhas que amamentam, é tranquilo. Não há nenhum risco. Mas eu acho que fica uma pergunta ainda aí. É doloroso? Então, gente, não é doloroso. Essa é uma parte boa também, né? A gente não quer sentir dor, quer ficar bonita, quer ter autoestima renovada. O Cool Sculpting, ele, na verdade, faz uma pequena sucção. Então, a gente vai sentir, assim, como se fosse sugando um pouquinho. A região pode ficar avermelhada, ter um pouquinho de formigamento. Mas é algo totalmente tolerável. Sem dor, rápido. Então, super indicado para as mamães, logo depois aí do final dessa gestação, né? Isso mesmo. Para a gente poder ficar bonita, autoestima renovada e ainda estar pertinho das nossas crianças e famílias. O que é mais importante. Thalita, muito obrigada. A gente te espera toda quinta-feira, então, aqui no SC Noir, cada vez com assuntos mais diversificados e importantes aí para as mamães, para as famílias. Isso mesmo, gente. Agora, vocês fiquem aqui comigo. Toda quinta tem um assunto novo. Como eu falei para vocês, vamos falar de infância, maternidade, saúde. E vocês também podem me acompanhar no Instagram. Eu sempre tenho mais conteúdo. Anota aí. É arroba, Thali, sem H, underline, Positiva Cão. Todo dia lá também eu continuo falando sobre esses assuntos que são tão importantes. E eu sei que tem muitas famílias precisando. Obrigada. E a gente te espera na próxima quinta. Até lá. Até lá.